Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Olá pra você que nos acompanha então na Porteira RW, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje nós estamos aqui na querida cidade, belíssima cidade de Buenobrandão, cidade das montanhas, tá certo? Hoje nós vamos contar o fato, né, onde um rapaz da cidade de Buenobrandão chutou as portas de um veículo oficial, né, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ele foi preso e quem nos conta a partir de agora também é o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Lucas. Então vamos aí pra essa história então. Bem-vindo aí, junto com a gente aqui na cidade de Buenobrandão, essa cidade linda. Olá você que está se acompanhando mais uma mídia aqui pelas redes sociais da nossa Porteira RW. E vou pedir mais uma vez pra você então, se inscreva no nosso canal, aqui embaixo do nosso vídeo, tá certo? E hoje nós estamos aqui na cidade de Buenobrandão, conversando então com o Lucas, né, que é o presidente ainda do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E aqui aconteceu um fato aqui em Buenobrandão, há uns dias atrás, há cerca de 10 dias, que chamou a atenção não só de Buenobrandão, como toda a região. E por isso nós viemos então conversar com o presidente, Lucas, Lucas, boa tarde, obrigado, você também foi aí dentro da nossa Porteira RW, está participando. E aonde então o rapaz, né, vocês aí, o plantão, nesse dia, no dia 1º de maio, e o rapaz veio atendir, chutando, né, a sua viatura. Fala pra gente, Lucas. Então, primeiramente, quero agradecer você do escargo, pelo espaço aberto. Então, o que que aconteceu? Dia 1º de maio, na parte da noite, período noturno, o Conselho Tutelar estava fazendo a ronda, e eu, como presidente do CNBC, a gente estava acompanhando a ronda, né, que estava disponível no dia e fui acompanhar. E a gente estava subindo a rua do Zílio de Araújo, até que a gente se deparou com um fato meio estranho, onde um homem estava segurando o outro e a gente estava vendo ali que estava tendo uma espécie de mundo corporal ali. E daí a gente parou ali na frente, o homem estava completamente alterado, a gente tentou fazer contato com a PM, ou seja, a gente não foi negligente, né, porque se a gente deixasse ali, poderia ocorrer algo de pior. A gente tentou fazer contato com a PM, e no momento que eu estava tentando fazer contato com a PM, o rapaz se soltou do braço do outro e veio agrandir um carro do Conselho Tutelar. Ele deu um chute na porta da frente, né, onde ele estava assentado, graças a Deus não pegou no vidro, porque senão os carros viriam todos na minha cara, e na hora que o carro já estava em movimento, ele chutou o vidro dianteiro, traseiro. E daí quebrou o vidro, infelizmente. Daí a gente, a polícia foi até o local, fez, a gente fez o boletim de ocorrência, e depois do rastreamento, a polícia logrou com êxito a prisão do rapaz. O rapaz confessou que ele havia feito o uso de substâncias ilícitas, e também estava cortando uma arma branca, além também de ter confessado o fato. Depois, ele foi conduzido à delegacia, fez o exame de corpo de delito, e depois foi conduzido a ponto alego, certo? Da delegacia regional de polícia civil, onde creiou que ainda continua preso. Até no dia ele ficou preso, né, porque crime contra o patrimônio público é inafiançado. Então, provavelmente ele ainda está fora. Então, desde o boletim de ocorrência, né, Lu, você deve ter entrado, então, como testemunho, ou como vítima, porque você estava dentro da viação. Testemunho. Testemunho? Tá certo. Então, agora, durante o depoimento do mesmo, você, com o testemunho, você chegou a ouvir ele falar, porque demente, lógico, demente, ele estava nem de ter sido usado droga, ou também de hidrofólica, ele chegou a citar o porquê que ele chutou a viação de vocês? Não, eu não tive acesso ao depoimento do cidadão, foi, se por aventura houve depoimento dele, foi pego de forma separada, e eu não tive acesso ao depoimento dele, não tive acesso. E agora, com o veículo de vocês, já voltou normal, ou está ainda arrumando? Então, pelo que eu saiba, o veículo está vendendo seguro e ele já vai ser arrumado, ou já foi, certo? Então, está tudo tranquilo, já foi arrumado, sim. Bom, então, aqui em Goiabrandão, houve um fato de um rapaz ver aí a chute, que dá vários chutes na viatura do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho I, aliás, do Conselho Tutelar, foi preso pela Polícia Militar de Goiabrandão, e, pelo menos, até o momento, se encontra recolhido. Então, pelo menos, com essa convite, ele deve ficar por uns dias no presídio de Pozolec, para depois ver onde ele vai, está certo? Lucas, então, obrigado por você ter recebido a nossa equipe, que é a nossa portaria de água aqui na cidade de Goiabrandão, e também, parabéns pela sua atitude. Ainda bem que você não se, né, não houve nenhuma lesão com vocês, como você disse, devido ao chute, ter que pegar na boata, mas podia ir pegando vidro, estassalhar, pegaram no rosto de vocês, e vocês saem mesmo, né? Jardim, agradeço, mais uma vez, os caras, pelo apoio, por dar essa publicidade ao fato, e desejo sucesso aí à Rádio Porteiro Web. Então, foi aí o bate-papo, então, com o Lucas, aqui direto da cidade de Goiabrandão, se está certo, então, a gente volta daqui a pouquinho com mais vídeos para vocês, aqui na nossa porteira e dada. E não se esqueça, dê o seu like, está certo? Dê o seu like, se você gostou dessa entrevista, porque a gente está sempre aí fazendo várias matérias, e essa aí, tenho certeza que seja mais um, ninguém vai repercutir em Orofeno, Goiabrandão, em todos os dias de Minas, e no mundo afora, está certo? Um abraço a vocês, continuem ligados na nossa porteira e Rádio. Obrigado.